Fala galera, Nofaxo aqui, estamos mais um dia no Rust, mais um dia começando do zero, só que dessa vez tá um pouquinho diferente, pelo seguinte, essa gravação primeiramente foi feita totalmente em live, e o segundo ponto é que era uma terça-feira, a gente tinha tomado raid num servidor de Mondays, no dia anterior, e a gente tava sem nada pra fazer, decidimos entrar num servidorzinho, comunidade brasileira mesmo, porque tava bem cheio, e a gente tá com problema de ping nos servidores americanos, então a gente vai brincar aí, aconteceram algumas coisas interessantes. Meu squad é eu, o Toddynho, o Nathan e o Breno, então fiquem ligados aí pra ver o que rolou. Inclusive, vamos começar a gravar aqui, né, pra ver se eu consigo tirar alguma coisa, porque o meu canal secundário tá sem vídeo, inclusive eu preciso voltar a gravar o The Wing, né, que eu não tô gravando. Nossa, eu falei que tinha coisa pra reciclar, nossa, coisa incrível. Cheguei, cheguei no bandido aqui. É, eu vi o barulho de madeira, a gente tá reciclando aí. É, cheguei pra reciclar, se eu falei, eu tenho coisa pra reciclar, tipo, tem três itens pra reciclar aqui, tá até vergonha. Aí pra aí a gente faz o time e faz a missão lá, Crosbo, né, se todos nós fizer Crosbo e ruxar lá no P5 e fazer aquilo lá, tá ligado? P5 e fazer aquilo lá. Sim, 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 mas já deve ter gente, tá ligado? Não, mas... Sei lá, mano, eu acho que dá. Não, dá, 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 dá. Crosbo, sim, em 3, 4, dá pra fazer rapidinho, em uns 10 minutos no máximo, certeza que sai uma arma. É um NPC de vermelho aqui, onde você tá, ô... Eu tô no navio aqui, onde que reciclo. Tá vendo eu pulando aqui? Tá aí, eu vou tentar cancelar e pegar de novo. Gente. Foi. Aí, é o lenhador? É, é o lenhador. 3 animais de qualquer tipo. Hum, vai virar uma armadura. Não, ele pega as 2 mil madeiras, esse safado, mano. É, ele pede 2 mil, né. Não, ele pega as 2 mil. Mas ele pede. Então, ele pede as 2 mil e pega, mas aqui os outros eles deixam. Você pega o peixe, o cara te deixa o peixe. Ah, tá. Esse aqui, o safado pega. Ah, mas vale pela Crosbo ou vale? Não, vale, vale. Será que tem... Ah, putz. O problema do bichinho é que você vai sair pra caçar bichinho. Você não pode entrar no tipo hoje depois, né. Tem um cervo aqui. Alguém matou um cervo aqui. É, o urso não dá pra matar ele, vale. Não, tudo bom, mano. O TQ é me matar, mano. TQ é me matar, mano. F. Pro menino aqui. Nossa, ele tem duas chaves, mano. Cuidado, cuidado. Tá vendo as trape no YouTube? Sai uma trap no YouTube assim, mano. Ah, então. Abre o code lock e vai ter 3 traps. Abre a porta, bum, bum. É, assim mesmo. Essa flechada aí nele foi welcome to rust. Cara, difícil achar os bichinhos, né, mano? Vamos subindo aqui. Vamos pra rua ali, vamos subir farmando. Você tá indo... Você tá em qual monumento, Tadinho? Tô no porto, mano. Tô caçando um, inclusive. Tu conseguiu matar os bichos ou não? Não. Não? Ah, essa missão eu nunca faço, essa de matar os bichos. Ah, também? Nunca acha bicho nesse jogo, mano? É, então. Ó, tem como hora que vocês quiserem fazer roupa? Mano, tem uma tocha lá na frente, ó. Em 320. É, um carro, eu acho, né? Não, não, é uma tocha, é um cara correndo. Pra apagar essa tocha, ninguém mais vai ter nada. Já acertei ele. Caiu. Boa. Deve ter caído, não mais de dois tiros, assim. Morreu, morreu. Peladinho não é possível. Cadê? Não foi aqui. Toma, madeira e tecida, pronto. Acabei de matar um pouquinho. Se cancelar uma quest, ela não dá como fazer mais de novo? Não. Corre, corre, corre. Nossa. É que eu acho que ele buga, ele vai por cima e não consegue me matar. É, meu. E aí, vai querer descer metrô ou quer fazer a casa primeiro, depois a gente desce metrô? Cara, fazer a casa é bem melhor. Não, eu também tô nessa, viu, cara? Que que adianta? Ele vai descer metrô, sair cheio de componente e... Tem que fazer a casa, né? Sai pra onde? A menos que a gente vá pra safe. Aonde eu vou fazer a base entre aqui mesmo? Lá em cima. Ó, o Eric tá aqui do lado, hein? Acho que a gente vai fazer a base lá em cima, né? Não, tô lá em cima. Lá perto do túnel. Não, tá chegando perto já. Tá lá, tô vendo ele. Tô indo pro metrô aqui. Então se pra gente vai descer metrô e ir lá pro túnel, pô. Subir lá. Pegar uns cogumelos. E seguir as paradas lá e fazer uma dois por dois lá. Tamo então. Mas eu não sei se é o melhor pelo túnel. Isso que eu tô falando. Não é melhor por cima? É que daí já farma, né? Então. Já farma e tem a chance de morrer, né? Aí já farma com os outros, pô. Não, não. Esse daí está muito negativo. O Picles, ele venena? Não, a larva. Ah! Ah, calma. Calma, calma. Tem bastante tecido aqui. Sim. Eu não achei que ia ter bot nessa parte, né? Fui com tudo. Mas você percebeu do outro lado, não? Aham, dei um red nele já. Matei. Vamos ter que pegar os tecidos dos bots, velho. Nossa, errei a cabeça ali. Tem um aqui, ó. Tem um red, tá rinchando dois aí. Tem um red nesse. Recua. Tirando o seu grado. Ah, ele baixou, velho. Ai, tem dois ali ainda. Acho que foi tudo. Foi tudo. Tem um galão de água aqui. Vocês jogaram? Preserva aqui, tá ali? Não, não dá, não. Tô vendo de enfeite. Dei uma em cada um, já. Acho que eu matei. Não, matei não. Tá vivo, hein? Agora eu matei. Tem mais um aqui. Headshot. Pegaram um, um, uma D. Headshot de novo. Matei. Acho que não. Dois headshot não matou? Tá maluco? Matou sim. Ó, pega algum. Alguém pega aí, ó. Pra farmar os bagulho. O remo. Ninguém quer? Não. Só a cabeça do Breno. Que isso, mano. Que agressividade. Pouca vida já. Derruba. Ó, achei que tá. Nossa, quase... Vai na frente, velho. Você acerta e derruba. Isso que é pior. Ó, eu tô farmando a shot. Ah, tá sem bot? Eu acho que tá, mano. Ah, alguém deve ter farmado aqui. Pronto. Tá um corpo, hein? Pode ser que tem gente. Cuidado, então. Fica ligado. Ah, vamos subir direto, então. Resclar. Eu tô fazendo a missão da pump já, velho. Sair daqui de pump. Duzentos scrap. Sair daqui pelado, mas não, mano. Toda hora tem um filho da puta de arco me dando cross bolsada. Cara, eu não troubei ninguém ainda, velho. Deixa o nome que eu entrei. Eu morri, velho. Toda hora tinha um filho da puta me seguindo. É o karma. Que arrasado, cara. Eu sonhei com o Toddynho falando, vai raidar. Eu olhei se tinha 300 rocks no inventário. Mas tem 300 rocks. Raida, raida, raida. Tô jogando reis demais, já, mano. É, então. Tô jogando reis demais, velho. Fato. Vamos fazer... Quer fazer... Pegar uma M9-2? Ah. Será? Pode ser bom, hein? Você joga bem com essa... Não, você que tá querendo pegar o bagulho. Eu acho que é que vai dar uma... Se der bom, vai... Falta dois mergulhos pra eu pegar a pump. Eu mergulhei também um mordidão do tubarão, velho. Vocês vão fazer casa em pé d'água? Qualquer coisa eu vou de barco pra casa de vocês, já, mano. Toddynho, Toddynho é o menino do mar, mano. Ah, virou um peixe, mano. Sou o marman, velho. Não vai precisar escrever. Pode ser o que eu pedir, mano. Daí a gente vai... Vamos guardar na mesa 1, pelo menos, ou não? Quantos scraps você tem? Vai sobrar, né? Eu preciso de mais 70. Então era isso, a gente tinha um plano. Comprar uma M92, ir pro túnel militar, tomar o túnel e conseguir progredir rápido a partir daí. A gente teve que formar um pouquinho mais de scrap em volta da safe, quando compramos a M92 e ela ficou na mão do Breno. E a partir daí, o negócio começou a ficar bom. Quer comprar uns frags? Pra gente fazer a porta? Eu tenho 100 aqui. Eu tô com 59. 81, quer dizer, eu tenho. Juntei, ó. Juntei. Pega aí. Você vai chegar aqui, Todinho? Como é que foi? Cara, tô mergulhando, pegando barco, e mergulhando, pegando barco, tá ligado? Tem um caralho esquerdo aqui, hein? Tá fora da safe. Não, mas não dá pra tirar nele daqui, né? Onde é que ele tá? Ai, ai! Ah, tá salvado já, né? Se bem que a safe não me mata. Lutei ele, hein? É, quase me matou assim. Não matou, não matou, tá andando. Ele tá rastreando. Fica aí nele. Já, já foi. Bora. Aqui, Ritinho. Quase nada. E eu quase morri pra vida animal novamente, né, mano? O urso veio aqui em mim, mano. Na safe, velho. Nem na safe o urso me perdoa. Ih, tem cara vindo aqui. É tu, tadinho? Tô de barco. Não, não, não. Tô no meio da água vindo de barco. Tem um cara vindo ali, rapaziada. De barco? Não. De roupa. Ignora, ignora, ignora por enquanto. Vai subir no barco. Não quer matar ele. Tá empurrando o barco. Eu acho que eu vou pra cima, hein? Tá fora. Eu tô chegando de barco agora. Dá pra chegar ou nem? Ou vou morrer? Pode vir pra mim. Dá pra chegar. É o cara da casa aí, não é? Dá uns pulinhos. É vocês chegando lá. Aqui. É nóis, é nóis. Eita no barco. O inimigo tá no barco. Tá indo pra toda a gestão, hein? Acertei. Acertei duas já. Três. Quatro. Cinco. Não morre. Cinco tiros nele já. Tem outro vindo. Tem outro vindo. Seis, matei ele. Não matei? Não acerta não, se eu chupar, já pare. Acertei. Dei muito nos caras. Entrou na base, viu? Mano. Tem 50 low grade aí que vai querer tirar. Eu quero pegar o aqui. Oxi. Peguei. Bora, bora sair daqui, bora sair daqui. Quase tiro. Bora, 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 bora. A gente não tem resmatch, né? Não. Ai, mas 30% dá pra entrar lá, assim. Então eu consigo fazer luvinho de pano e... É, eu preciso de pano. Alguém quiser aí o pano, ó. Pedra, 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 pedra. Aqui, eu preciso só no martelinho. Vou fazer um martelinho aqui. Ah, martelinho aqui, ó. Dropei, 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 dropei. Joguei mais pedra aí, o Breno. A gente. O TC vai aqui. Cadê? Quem tá com o TC? Joguei no chão aqui. Vou pegar. Olha, achei o MP5. Mentira. Mano, eu vou... Eu vou gastar... O primeiro bot aqui. Tá, tu droga no MP5 ainda? Tá. Ele sempre dropa. Quanto de radiação que precisa? 30. Mas, tipo, o primeiro bot, tá ligado? Que eu matei na Crosbo. Veio aquele que cuida da... Da passarela ali. Achei que tinham tirado o MP5 do drop deles. 30 balas novinho. Não. O túnel dropa muito, mano. Eu vou dar... M9, 2, 3. Eu vou ficar de MP5 aqui, mano. Tem dois, mano. Tem dois, tem dois. Onde que ele tá? Tá longe. Tá pro sul. O Q7, Q6, por ali. Tá indo pro sul, então. Eu não vejo se... Não dá pra ver. É muito longe pra ver se eles estão de roupa. Quer que eu chegue mais perto ali? Quer ver? Tem um airdrop caindo aqui. Meu Deus, tem um airdrop caindo aqui. Rápido, vem alguém em mim. Eu vou drop um Nissan M9-2. Eu fico de MP5. Pega aqui, ó. Aí eu tô de Crosbo e Nail. Vai. Pega aqui, pega aqui. Mano, eu tô fazendo cama aqui em casa. E eu tô morrendo de fome. Nem vou pra aí, mano. Eles estavam ali pra cima do morro, né? Tá ligado? Uhum. Tô vendo, ó. Tô no morro lá. Não se esquece. É pelado, né? Meu Deus. Tem que tirar essa HUD. Eu preciso do... Da Bide pra tirar essa HUD, velho. Tem cara que atira em mim, já. É, eu dei ótimo. Nossa, tá mais lá em cima. Eu não consigo ver, mano. Eu não consigo ver. Tá escuro. Matei um. Tô indo. Eu tô indo pro... Eu tô indo pro drop. Vai pro drop ou não? Vai pro drop ou não? Eu não vejo. Ah, vejo. Matei, matei. Tem só esse da esquerda aí agora. Pega o drop, pega o drop. Tu matou o da esquerda? Não. Custom. Duas custom. Pega tudo, pega tudo. E esse é 4. Pega. Eita. Tá atrás da arma. Tô de custom. Caramba, você vê a mira da arma. Ah, ainda bem que eu uso crosshair. Eu matei... Eu tô correndo por aí, mano. Eu também tiro, velho. Eu dei um tiro no cara de baixo aqui. Ele tava com a lanterna. Tô bem silenciado. É desse cara aí, eu acho. Ah, não. Ali, ó. Lá em cima. M39 aqui. No meu corpo. Silenciado com flashlight. Deixa eu chegar perto. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Pode correr, pode correr. Ah, porco em mim, mano. Tá de sacanagem, porco. Tu tá armado aí, ô? Tô, eu matei ele já. Não, Breno, Breno. Tô, tô. Eles foram pra esquerda lá. Um. Tem um pelado em cima do morro, Breno. Eu entendi ele. Dois, dois. Eu vou deixar ser quatro e eu vou voltar pra treta. São vocês? Isso. Não, é o cara dando mole. Tô jogando flash, Breno. Matei ele. Tem MP5. Show. É só um, é só um. Os outros foram lá pra... O outro tá no mercado, o outro tá no mercado. Tem que lutear rápido, tem que lutear rápido. Eu não sei onde tá o corpo dele. Outro chegou, não chegou. Moleque de AK. O moleque de flash de fogo controlou tudo. Então nem vou. Ou vou? Não vem não, não vem não. Vai morrer. Pode vir. Pode ir? Pode vir. Só pegar uns descendo aqui. Tô indo pelado, acabei de falar. Você morreu? Morri, mano. O moleque jogou uma flash de fogo e iluminou todo mundo. O cara da AK arrebentou geral. Morreu também? Matei o da AK. Matei o da AK. Show. Vai lá. Onde tu matou o outro, você lembra? Não. É aqui na rua, perto de mim. Tá, cheio de dois corpos. Mano, cadê? Longe, longe. Tomei, tomei. Matei também, deu bom red. MP5 que tá no meu loot. Tô chegando, Breno. Ah, não, não. Um quadrante. Matei mais um. Sim, MP5. Porco do caralho. É tu atirando? Fui eu, fui eu. Fui matar o porco. Eu não vou pegar MP5 do teu loot. Eu tô voltando. Tô chegando a um quadrante do mercado. Os caras tão aí? Não, matei todos. Matei os três armados. Cuidado as caos, então. De onde estão? Na esquina da rua, no fax. Eu tô tentando. Acho que é o último que eu matei, velho. Dei-me 39. Você pegou os restos do loot? Eu peguei aqui, aqui, aqui. Não, não, não. Tá na esquina. Tá na rua, hein, Nonô. Tô chegando aqui. Deixa eu pego, deixa eu pego. Seringa. Pega na rua aqui, ó. No corpo do todinho, MP5. Deixa o MP5 no meu corpo. Ô, já pegou? Deixa eu pegar. Tô deixando, tô deixando. Eu vou pegar. Mas vem aqui, não. Deixa muito pelado. Acai em 39, 8x, tudo. Cheguei, 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 cheguei. Cara, com 340 scrap comigo. Tô te acar, irmão. Tô te acar em 39. Sai, 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 sai. Sai como é que anda isso daqui? Ah, não, mano. De novo. Otário. Tô indo pra baixo. Caraca. Tem um pelado aqui. Tem um pelado aqui. Pegaram o loot ou não? Matei um pelado, matei um pelado. Bora, bora. Você tá com a cabra, né? Bora, mete o pé. Bora, 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 bora. Tô com 340 scrap. Pegamos. Essa foi o Orph. Posso falar, Tedinho? O quê? Os caras não trocam comigo? Agora pode falar. Cara, cara. O Shinook tá no mapa. Ó, tem cara aqui na esquerda, na esquerda. 150. Onde, onde, onde? Ele viu, a gente recuou. Ele viu, a gente recuou. Negativo aí da frente. Eu tô indo, tá? Ah, tem uma base aqui, a de infernalha. Blindada. Tá ladito. Sai, ai, vai, vai. Me acertou demais, mano. Quase morri. Louco, 90. Antes de ter isso, mano. Acho que eu matei esse aí. Matou, matou. Onde que tá, vo? Tá atrás da fornalha? Eu vi o dele, ar-tico, né? O outro tava na porta, ele abriu. Na porta? Eu dei muito tiro nele. Pegou aí? Luteou aí, Nathan? Vou lutear agora. Onde que ele tava? Eu tava olhando pra casa lá da esquerda, mas lá. Eu desci do lado dele, ele não me viu, nem ouvi ele. Caralho, que susto, velho. O cara tá de custo. Esse cara da AK aqui, da base de infernalha blindada, é os que tão fazendo a wave, provavelmente. Deixei o AK com 22 de vida, velho. Quase o B. Projeito no farmar. Tem caixa no meio, ó. Que bom. Vai ter o cartão. Ó, tem caixa verde na esquerda lá. Ah, mano. Tá embora, tá indo. Não, não. O Toddynho achei que a gente tava querendo outra vez lá pra base. Caraca, pulei de novo, tem um outro coisa aqui, velho. Coletor de água. Grande. Coletor de água grande? Bora? Tô com o azul já. Bora. Tratamento? Vamos pelo outro post? Tem um cara lá em cima, embaixo da caixa d'água, vindo pra direito. Ó, o cara pulou aqui. Entrou pistola na mão. Ah, ele vazou, ele vai vazar. Você vai despegar no cartão. Tá aberto aí? Não, não. Tem luz, tem luz. Tem que ir lá botar o fusível. Tomem dois lá, botar o fusível. Vamos lá, Nathan, que a gente tá de custo. Abre. 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 Bora, 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 bora. Quer fazer túnel? Pegar as três caixinhas militar. Não, não, não. Vamos usar cartão pra fazer óleo. Também dá. Se eu não, eu não compensa usar gasta cartão. Só o ultra-drop cair de novo aqui, velho. O ultra-drop soltar? Solta um três, dois, um. Um soltou. Um soltou. Opa. Eu acho que era uma bomba se chamou, porque tem dois a-drop que dá pra uma direção. Olha aí pra tu ver. Ah, é? Ó, vamos cruzar lá. Cadê? Cadê o outro? Tem outro ali, ó. Em... Olha lá, o E. Olha pro E. Ah, vejo, vejo. E o counter? Olha lá. Soltou? Caraca, que susco. Tô ao meio do cavalo. Vai te tomando. Ah, se a gente fizer os cálculos aqui onde eles vão se cruzar... É ali mesmo, onde caiu. Já soltou ali, ó. É lá na base... É lá na água, naqueles caras lá, mano. Mas não vão se cruzar, não. Vão. É, não vão. Tá comigo, tudo? Se vocês quiserem ir lá, eu encontro vocês depois. Tem umas paradas comigo, cartão... Vai de... Vai de M3-9 e custom. Vai com custom também? Sim, sim, vai. Vai das duas. Vai um pack de munição, velho. Vai que rola treta, mano. Os caras vão ficar tretando, a gente vai chegar lá e pegar todo mundo podre. O outro é direto do lado por uns 10 minutos de briga. Pior que eu não tô ouvindo nada, velho. Isso aqui é o triste. Ah, mas tá manjado. Tem cara no mercado. É, em cima do mercado e na frente. Não tem nada, velho. Não tem nada de cima, não. Em cima tem... O outro tava em direção à torre, lá em cima de uma pedra. Ih, a gente vai ter que tretar aqui, mano. De cima já morreu. Olha lá. A direita. Não, toda... Lá é barricado, é barricado de areia. Eu acho que morreu de cima, tá? Eu não tenho muita certeza, não. Se alguém quiser pegar o loot, era um Foucault. Se pode ter um scrap. Pegar na volta, né? Cadê o daqui? Correu. Tá correndo lá na frente, lá. Acertei dois nele, já. Nossa. Tinha acertado aí? Em cima, cai em cima. Tá vivo, hein? Tá vivo. Toma uma. Filho da f***. O outro não conseguiu matar, não. Eu dei duas nele. Matei ele agora. Tá, em cima morreu? Aham. O loot, ó. É, então é F e airdrop. Não, já tinha sido F, já, né? Nossa, caiu, lutei foi na montanha lá, hein? Ah, peguei mais um verde aqui. Vamos embora. Ah, dá pra ir lá ainda dar uma volta, mano. Ver se a gente vê alguma coisa. Pode ser que eles estejam se preparando pra ir pra lá e a gente pega os quatro no barquinho. Onde é que tá o cara? O da frente, acho que... Ele morreu aonde, né? No outro, acho que em cima das bombas. Na frente do... Isso, pra onde você tá indo agora? Ih, acho que o corpo dele caiu. Caiu. Muro grande. Cê pegou a... Cê pegou a... Ah, agora é... Eu tava te esperando. Cê bote aí do teu lado. Não, não, não. Mas lá na frente não bate não. É um cara de 192 Tretando com o cara de AK. É o cara de AK da base de Fornalha. Eles tavam brigando, acho, por causa da... Cara, se vocês querem marcar a base dele, ele vai voltar. A não ser que ele morra pros outros caras. Tem um moleque que tá indo da casa lá, andando de barquinho. Sim. Era pra ter dragabão. Dava pra ter trazido... Poxa, podraça. Ué, eles tão indo lá, mano. Dava pra ter trazido low grade. Meu, que tal, isso. Vou subir no morro na esquerda aqui, ó. Eu vou dar full volta na direita aqui. Vou pegar eles costas lá. Alguém vai comer com ele. Eu vou pela esquerda aqui pra pegar o morro. Já tá te vendo, acho. Me vendo? Não, me... Tá tecando. Tá me errando, né? Tá te atirando, ó, cá? Ele tá me errando. Não é o cara da água lá, não? É, é o cara da água. Mano, eu dou em nove. Tem um cara aqui em cima, atrás do morro. Trás de você, Breno. Onde eu tô passando, aqui, ó. Tirou... Tira de cross. Tiroliza, tiroliza. Tiroliza era eu. Ah, então. Eu não vejo tudo, tá ligado. Nossa, mancha. Pra cima do morro aqui, hein? É que ele passou correndo. É que eu passei correndo. Alguém caiu lá, hein? Alguém caiu lá, né? O cara caiu lá. Se vocês fossem juntar, eu ia. Eu tô no morro aqui, do outro lado da água aqui, velho. Alguém vem aqui, puxa comigo nesse cara, mano. Olha pra cá, eu tô aqui, filho. Mas você tá longe, né? Não, não, tá sozinho. Não, tudo bem. Eu tô de arma de longe. Tem um cara correndo... Ah, acho que é o Breno. Atrás de você, Breno. É. Sou eu, sou eu. Tadinho, atadinho. Não, não é não, acho. Pé da água, pé da água. Rasmat? Pé da água? É. Na água é o Breno. Eu tô de Rasmat, Rasmat. É o... Ih, eu tô numa casa de fornalha aqui, eu achei que tava mais longe. Ah, eles mataram o AK? Entendi, o AK foi pra água. O AK. O que é isso? O cara ali é na base lá. Eu não consigo ver a bolinha de vocês, mano. Tá longe. Os trilhos de quê? Mano, o AK tava nessa água, do lado do barquinho. Só se ele tá nadando até o outro lado, mergulhando, sei lá. Eu vou ver se tem corpo aqui. Tem um corpo. Dois. Alguma coisa aqui embaixo d'água. É, um. Tem alguma espasa aqui? Botei outro cara ali, do barquinho. Eu acho que eles mataram o cara da AK e foram pra casa, velho. Não, mas não deu. Não deu tempo, os caras batiram na casa. Rasmat morto. Deixa eu ver. Não, só Rasmat. Não tem arma. É, não sei pra onde esse cara foi. Simplesmente. Vê se tu tá com low grade o barquinho. Já atravessa de barquinho. Ah, eu tenho low grade aqui comigo. Quer ir direto pro oil? Tem que pegar os cartões. Não. Eu tô aqui do outro lado sozinho, velho. É, o cara é de AK, né, mano? Vamos lá buscar o anofax, vamos embora. Vamos lá, mano. E já foi. Tem um corpo aqui, cê já viu? O cara saiu na base de fornalha aqui. Peguei, tinha uma DB. O que é isso? Tá me tirando, é você ou não? Não. Não, é a de sorte. Tomou uma. Tomou uma minha. Tomou outra. Saiu no pro bunker. Tem alguém atirando em mim, cara. Não, calma, que eu da esquerda não, não. Ah, eu tô atirando, eu, é, eu da esquerda sou eu. Ah, eu não te acertei ainda bem, mano. Não, não aparecia a bolinha, mano. Ah, então. Headshot, matei. Matou, matou, vai lá. Nossa, eu vou pousar. Pegar a Sarzinha, já faz bala explosiva. Só falta a bala explosiva agora. E tem helicóptero. É o ali do jogo? É. Ficou nois, velho. A porta ainda tá blindada. Cadê o bagulho aqui, hein? Pegar a arma dele. Cadê? Não vejo. Tá no chão, cara. Peguei, peguei, peguei. Ó, deixa eu aberto. Porta de garagem. Eu acho que é a main dele isso aí. É a main, certamente. O helicóptero, o helicóptero, o helicóptero. Cuidado. Não, tá lá no... Ué, tá no outro post. Ele tá rodando o outro bagulho ali. Pegou o combo aí. Tadinho. Você não vai de barco embora, não? Ah, tem um barco na base lá, não tem? Vou pegar os outros dois seringos que tem aqui, viu? Eu não gostei. Peguei um. Ah, eu tomei do porco pra variar, né, mano? Vocês pegaram o cartão? Tem um verde aqui. Ah, não. Tem aqui os cartões. Peguei. Tem um verde, né? Contigo, né? Comigo? Não, é verde no meu slot aqui. Vou levar... Agora ele vai abrir pra você fazer. Tem uns 10 cartões verdes, já. Vamos ver. Só subir aí, rapaz. Vai ser counter? O que estão fazendo? Dá ali, dá ali, dá ali. Deixa o cartão no barquinho, deixa o cartão no barquinho. Se começar a atirar em você, avisa, a gente acelera. Esse aqui é o óleo grande? Ah, viu a gente? Acelerei, acelerei, acelerei. No way que eu caio na água. Caio na água, Breno. Que pariu. Ah, mas relaxa. Vambora. Consegui passar. Morreu, morreu, morreu. Boa, boa. Ai que eu to me caindo na água, velho. Não consegui pegar. Relaxa, relaxa. Sobe, sobe, sobe. Traga não. Eu to no L2 já. Mas não vejo e nem escuto ninguém. Será que era só um? To aqui pulando no L2. Tem passe, mas pode ser bote. Vou dar volta, vou dar volta. É dois, é dois, é dois. Tá muito rápido. Tu já passou pra L3. Aqui, aqui, na escada. Quatro de vida eu to. Cara, muito ruim a tirar através da estaca da escada. Nossa, to com 19 de vida, acabou meus healing já, mano. Eu to subindo aqui atrás. Ele tá onde, todinho? Na escada do meio? Na escada do L2. Na escada do meio. Na escada do meio. Isso, na escada do meio. Na escada do meio. Na escada do meio. Isso, na escada do meio. E tem outro e tombe. São dois? É, são dois. Tá, eu tô lá em cima. Eu dei a volta neles. Esses caras estão em cima de mim aqui. Eu preciso de calma. Eu tô no L4, cara. Eu não sei como é que é, onde é que eles estão. Eu tô no L3. Eles estão no L3. É, eles estão no L3. No L3, na... Pro lado do S. Eu tô no L3 pro outro lado. Só que eu só tenho 17 de vida, mano. Tá sem seringa? Matei um full. Matei um full no L3. Só sem seringa. Abrindo. Nossa. É que... Você tava embaixo da escada. Não dá pra ver. E tu também não apareceu. Ah, eu tô... Vou me curar aqui. Eu tô no L5. Ele pode estar dentro de um duto. É, eu acho que tá dentro do duto. Vou olhar o duto. Me fala onde que é o duto. Aqui, ó. Cadê tu? Aqui. Oi, Isabel. Foi vocês que abriam o cartão vermelho. Toma aí. Tá dentro do duto. Tá dentro do duto. Eu falei pra dar que ler no duto? Saiu correndo, eu acho. Correndo não saiu. Porque eu te castei já. Tá dentro do duto. Eu tô dentro do duto. Ah, agora eu não sei se é tu ou é ele. Acho que é tu. É tu. É tu de MP5? Eu sou, eu sou, eu sou o pô. Sai daí, eu vou pereço de AK pra ele. Ele tava lá, ele tava lá. Dá licença, deixa eu passar pra ele, vai. Entra aí, entra aí. Vem atrás de mim, me treina. Morri, morri, morri. Volta. Dei três tiro de AK nele, morri. Vai, ruxa. Mano, ele tancou cinco tiros meu. Morri também. Ah, se eu tô vendo, morri. Não, o granata morreu também. Mano, ele tancou cinco tiros meu de AK, Breno. De MP5. Cuidado. Ele saiu. Mano, a menaça em casa e vamos de barco. Tchau. Ah, não. Cara, quanto tiro tu vai tomar, desgraçado? Morreu? Ele pulou. Você morreu? Pulou na água? Não, não. Pulou na água? Não sei, tomou dano. Calma. Tomou dois HS de AK, velho. Ele pulou? Acho que ele morreu, velho. Ah, você mandou dois HS, eu tenho certeza que ele morreu. Puta, cai. Ah, vê ele, hein. Nossa. Ah, não creio, Breno. Não, não, tá vivo lá? Tô, tô vivo. Não, tá caído, mano. Tô num porto. Cara, eu morri. Você morreu? Morri. Ah, mano. Ah, mano. Ele finalizou ou tu só morreu? Não, só morri. Eu acho que tu matou ele. Dá que eu mate logo. Eu vou ver, é. Tô tentando. Dez segundos. Por que tu não saiu em casa, Breno? Você morreu de vez? Você morreu direto? Sim, morreu direto. Mano, ele tomou... Como que era o nome dele? Eu matei um cara aqui agora. Alexander, Alexander. Ah, o outro tava pelado aqui já, mano. Aqui tu tá de stream mode, né? O nome dele é Alexander. Ah, o outro tava pelado aqui já, Galvin. Eu acabei de matar ele de novo. Eu tava do lado do loot dele. Vem, Breno, vem, Breno. Tô chegando, tô chegando. Vocês me fudem aqui. Você tá caído ou você morreu direto? Ele morreu. Ele morreu. Morri. Porra, mano. Como é que a gente tomou quatro caras de um cara só, velho? Ele tomou, meu, três hits e deu player corpse aqui, velho. Em vez de dar hit. Ah, não. O combate logo não tá aparecendo, velho. Não aparece tiro da caminha. Eu dei três tiros nele. Acertei três. Dois na cabeça e um no peito. Não aparece, não aparece. Eu dei kill e apareceu. Cara, eu não acertei nenhum tiro nele. Como assim, velho? Deixou ele com 21. Quando eu atirei nele, ó, eu dei um head. Ele foi pra 71... De 71 pra 26. Cinco? Não, esse aqui é outro. Esse aqui é outro. Cadê? O meu tiro não contou. Ué, não. O meu também era o mais um tiro. Então, pô. Tá estranho. Eu também não contou o meu tiro nele, cara. Nenhum tiro meu contou esse maluco. É, de God é de mim. Nossa, mano. Não, de verdade. Meu, o hit não contou nenhum, velho. Não tem nem nada no combat log, velho. Então, é. Não tem nada no combat log também. O meu tem o de antes. O meu tem o de antes só. Não tem o dele. É, o meu também pensei que era dele, mas é o de antes, mano. Será que o dele foi desse corpse player, mano? E o hit que eu dei foi no teu corpo, caindo... Mano, eu acertei três tiros nele, a cá, velho. Não, olha aqui, ó. Eu acertei tiro nele também, mano. Eu acertei tiro nele. Nesse momento, a gente tava meio confuso aí o que tinha acontecido, tá ligado? Se você fazer o contador de tiro que a gente fez, o Breno falou que acertou três tiros de AK. O Toddinho falou que deu cinco tiros nele. O Nathan deu dois HS de AK e um tiro de AK. E eu acertei pelo menos dois tiros de MP5 porque eu revi o clipe. Então, a gente tem um total de muito dano aí e nenhum player, nem com Full Metal, consegue sobreviver a um negócio desse. E, além de tudo, quando a gente checou o combat log, não tinha contado nenhum tiro de nenhum de nós todos. E no finalzinho, o Breno lançou essa. Admin Ted God. E aí que a gente começou a entender as coisas. Só um detalhe, até esse momento eu não tinha nem morrido nenhuma vez no wipe. Ah, legal, né? Admin. O discord do admin, dono do servidor, é JVC ou hashtag 0033. Que é o nome do cara que matou a gente na hora. Tá de sacanagem. Não, tô falando sério, quer ver que é print aí? Ah, mano. Piada, piada. Não, mano, eu vou... Agora eu vou começar a zoar no chat até tomar ban. Vamos lá. Eu tô quase falando, eu tô em live. Eu vou falar, eu vou divulgar o servidor na live, mano, pra ninguém jogar, tá ligado? Tomei multi no chat. Ah, não, mano. Aqui, chat. Eu não consigo mandar mais nada. Na hora é que eu mandar o nick. Já fala, já... A gente não vai jogar mais mesmo aqui? Não consigo falar mais nada. Pô, se o cara esqueceu o Godmode, ele manda. Eu falo assim, ó, esqueci, foi mal. Vou devolver o Luz 6. Beleza, tá ligado? Isso aí é de boa. Acontece, tá ligado? Nem ia achar ruim, mas sair mutando nós quer dizer que ele tá errado mesmo. Dois caras, tipo, morre, aí o cara entra em Godmode pra matar nós. Aí, nesse momento, pra mim, já tava mais do que confirmado. Cara, tipo, nós três tomamos multi do chat. O Bruno tomou ban no Discord. Eu fui no Discord. Fui mandar lá no Discord do servidor, falando que tava de Godmode e tal. Automaticamente, eu tomei ban. Pra mim, é mais do que uma declaração de culpa. Porém, depois disso, como eu mandei falando que eu tava em live no Discord, o admin do servidor colou na minha live, me deu um sub e começou a falar comigo. E eu abri o microfone do Rush pra ele se desculpar ao vivo pra galera e entender o que aconteceu. Era isso que a gente falou, tipo, tá tranquilo, não tem problema. Acontece, tipo assim, esqueceu e beleza. Então, resumindo toda a conversa aí, meio que o admin, ele assumiu que tava errado, tá ligado? Ele assumiu que tava de Godmode e pediu desculpa. A gente conseguiu pegar as coisas de volta na Oil. Tá meio difícil de entender, porque o som dele era muito baixo. Eu tive que aumentar bastante durante a edição, mas deu pra ouvir. A gente... Ele colou na nossa base depois, deu uma mesa 3 pra gente. Eu joguei os scrapes, pedi pros caras jogarem os scrapes fora da mesa, porque a gente não concorda com isso. Porque, mano, já foi o lance chato de ter tomado Godmode. E o cara vem dar o bagulho pra gente, tipo, como... Sei lá, mano. Eu não curti tanto assim. A real que, pra mim, sinceramente, acontece, tá ligado? O Godmode, o cara errou, colocou, ele assumiu. Até aí, ok. Mas a verdade é que dá uma broxada boa, né, gente, de jogar o servidor. A gente jogou mais um pouco, mas daí pra frente foi só win. Ameacar voltou. Voltou, voltou, voltou. Aí, ó. Joguei uma besta em você. Que isso? Ô, Nonô. Aqui, Nonô. Vai lá. Quem que meteu a mesa 3 aí? 3 aí. Agora eu vou saindo. Falou. Valeu, mano. Agora a gente tem a mesa 3. 10 gols. Não, pega ela aí. Pega ela aí. Não, deixa ela ver de graça já. Ah, mano, eu nem concordo muito com isso. Vou fazer o seguinte, vou jogar os scrapes foda na mesa. Cara, tem que colocar dentro da máquina de venda e quebrar a máquina de venda. Não, vamos jogar na água ali. Vamos jogar na água. Vamos jogar na água. Vamos jogar na água. Vamos jogar na água ali. Dá pro Breno jogar ou pro outra pessoa jogar, pelo amor de Deus, mano. Vai lá, ó. É melhor, é melhor. Ó, deixa eu ver aqui, peraí. Mostrar o que eu tava com a placa desligada. Não, mas não é streamer, mano. Isso aí ia ser justo com qualquer um, na real. Se eu estiver jogando off-live, ia ficar muito frio também, cara. Valeu, DM, é nóis, mano. Valeu, tá resolvido. Jogaram esse scrap fora, já? 0, 0, 0. Joguei lá no meio da cena, né? Valeu. E depois disso, o que a gente foi fazer? A gente foi raidar aquela casinha na água. Sabe por quê? Porque a gente foi raidar aquela casinha na DM. Não sei se vocês lembram, mas teve aquela hora que a gente deu um monte de tiro no cara e o cara não morreu. E era por isso que a gente desconfiava de selar. O inimigo tá no barco. Tá indo pra toda a gestão, hein? Acertei? Acertei tudo, já. Três, quatro, cinco. Não morre? Cinco tiros nele, já. É. Não morre. Ah, mas é sério que é de metal? Eu achei que era de... Era de metal? A gente viu que era de metal. I'm so sorry. Ainda bem que eu sei que eles não vão ter parte de garagem. Eu imaginei que era esse, já. É que eu achei que era de pedra. Tem duas? Tem. Ah, dá ali. Eu não sei se é a base deles, né? Eu acho que é. Tá demais. Não, tô vazio. Não é a base deles, não. É outra base. Coração. O terceiro tá aberto, o terceiro tá aberto. Limpei a autorização. Caralho. Eu fiz o meu scrap. E eu juro que eu não trouxe o meu scrap do Novak. Ah? Acabamos de raidar a base dos caras aqui. Com o quê? Carro de C4? Aham. O Orph e Pacas. Nem fude... Quebra os baús. Pega alguma coisa pra quebrar os coisinhos. Acho que eles ficaram como um porco de magro no coração. Muito baseada. Ah, é. E o meu smog não era minha. Ah, mano. Mas eu já tinha que ser a sua. O Breno foi na maldade total. Só porque não me desmutou ainda. Ah, me desmutou ainda. Tá aqui o drop, mano? Light. Vamos deixar as coisas em casa e a gente vai recorrendo já. Já fica preparado aí, Tadinho. Drop aqui do lado, Tadinho. Tá bem em cima do posto, mano. Será que alguém pegou na caixa verde e jogou? Pode ser. Pode estar segurando aí no posto, ó. Você que tirou o flash de mim? Não, 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 não. E eu não tô silenciado. Foi flash mesmo? Foi flash, foi flash. Eu não sei de onde. Não, ele tá tudo em cima. Em cima do posto. Em cima do posto? Certeza absoluta? Certeza. Agora eu vi saindo. É. Cara, ele tá fudido. Aí eu vou subir na antena lá e daí eu vou ter visão de cima dele. Tem base. Você viu na base, Breno? Semi é o... é você, né? É eu. Não deixa ele pegar na porta aqui, cara. Vou subir. Cuidado eu, Breno. Um rasmate, um rasmate. Sou eu. É isso que eu acho que eu estou esperando. Eu não estou esperando esse droga. C4, não morra e dá. Eu pego tudo. Uma só. Custom, 12. Dois peitoral, delata. Sim, moço. Ah, eu ia tá com caixa de novo, bora Bora Eu só queria um tec-trash pra fazer um laser, mano Vou reciclar, C4 Tô sem bala, tô sem bala Vim de tome sem bala de novo, sou uma besta Me dá umas balas aí de... Eu tô indo redondo no fax, pra checar O coisa tá lá, não tá? Tô indo Você vai com ele? Eu vou entrar com o Breno, então Uhum Eu tô vendo metal aqui Eu acho que é aí, eu acho que é aí Eu tô indo com eles então, Breno Quer que eu volte aí então, pra segurar desse lado contigo? É que é que é uma boquinha só, tá ligado? Ó, espera os caras saím Não, 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 é só lá Não tem pra onde sair, é só lá onde eles estão Ah, não tem como eles chegarem aí? É, é só não deixar eles subir aí A escada e matar eles Não vale A não ser que eles tenham feito com o cartão, mas eu acho que não, eu acho que eles só desceram pra matar Pronto Pô, então não era pra ter dado tiro não, mano, eu tava de bolt Não, mas eles também viram Ah Eles tão ali ainda, né? Lá dentro Uhum Não, não tô vendo eles, mas tão aqui Dá cara não, dá cara não, mano, dá cara não Vai dar sorte pra azar não, mano, eles têm que sair Eu vou dar sorte pra azar Você vai entrar aí com o cartão? Não, eu vou por aqui onde eles estão, mas Tentar ver onde eles estão por aqui e abrir cravada O rasmacho correu pro cano lá, sei lá Eu não ouvi Eu quero pular, mano Eu também Mas pro cano tem como ele sai na mina? Não Não Foda 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 Os dois no cantinho Opa Esse tá morto também Por que eu não consigo finalizar? Ele tá morto Na verdade Nossa, fornalha grande, peito de metal Esse cientista aqui nasceu aqui atrás, mano Corpo de sub nele, porque ele te perdou, cientista Perdoe ele, vai Ah, dois, 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 míssel De MDRs? Uhum Ah, eles estão dando tiro um no outro, de graça Vai, vai sempre fazer barulho Não sei Se virem a gente, tu vai foda Uhum Faz o que eu fiz da outra vez Será que a gente consegue subir sem eles saberem que a gente tá aqui? Subir full no chill, hein Se eles não veram Caralho, eu tô de oposto Caralho, mano Como é que a gente vai fazer pra pular aqui? Para, 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 para Aqui, ó Tá tirando a gente? Ai, cuidado Eu pulei na água Ai, tomei Sério? Tô meio do AK Matei um Matei o AK? Eu caí, eu matei Me finalizou Tem mais dois ainda Ah, me finalizou Eu matei um full Eu vou morrer sem oxigênio Uma bosta São dois, certeza, né? Uhum Uhum Ou mais? Não, eu matei um Essa última morte na oil Pelo menos foi legítimo Essa aí foi os caras que mataram a gente Eles estavam melhor posicionados E ganharam a fight Depois disso a gente acabou Terminando a live E... Todo mundo parou de jogar Tava desanimado A verdade é que depois do que rolou Ninguém mais... Sei lá, mano Ficou tudo estranho No servidor, cara O lance é o seguinte Não dá pra saber se foi sem querer mesmo A questão do ADM Ou se não foi Eu acho, sinceramente Que ele só Veio falar com a gente Porque eu tava em live Tá ligado? Se tivesse acontecido com outra pessoa Mesmo sendo sem querer Ele ia deixar passar Banir os caras E já era Tá ligado? Ninguém ia ficar sabendo Mas é isso, galera Esse é que é o problema De servidor de comunidade A gente depende dos ADMs Que são da comunidade também E infelizmente O Rush no Brasil Só tem servidor de comunidade Não tem nenhum servidor oficial Mais brasileiro O que é muito triste Mas fazer o que? Vamos continuar sofrendo com o ping Jogando nos oficiais E é isso De vez em quando A gente brinca nas comunidades também Que é divertido também É bom jogar com o ping baixo É muito diferente Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou como sempre Se quer deixar o like Não se esquece de compartilhar Se inscreve no canal Se você não for inscrito E é isso aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau